Olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito bem-vinde aqui ao canal da Diálogos do Sul. Eu sou Vanessa Matina Silva e hoje estou aqui com a presença ilustríssima de Valkyria de Souza Silva, também conhecida como Mãe Kika. Bom, a gente vai conversar, ela é uma pré-candidata à Prefeitura de São Paulo, são sete pré-candidatos, a gente está conversando com todos que estão aceitando o nosso convite. Gente, antes de começar o vídeo, eu quero chamar vocês para fazer uma assinatura solidária da Diálogos do Sul. Nós temos uma campanha de financiamento coletivo no Catarse, o endereço aparece aqui embaixo para vocês, no www.catarse.me barra Diálogos do Sul. Vocês podem colaborar com a quantia que couber no bolso, a partir de R$10,00 já é possível fazer uma assinatura solidária. Quero dizer também que a gente está fazendo essa transmissão aqui no YouTube primeiro, e depois o vídeo vai ser retransmitido no Facebook. Se você está no YouTube, ativa aqui o sininho de notificações, se inscreve no canal, dá essa força para a gente, comenta o que você está achando, o que você achou, o que chamou mais atenção na entrevista, qual foi a proposta que o pré-candidato, a pré-candidata fez, que foi mais interessante. Comenta aqui que isso ajuda a fazer o vídeo chegar a mais pessoas. Bom, como eu disse para vocês, estou aqui hoje com o Valkyria de Souza Silva, conhecida como Doné, que é mãe, Kika de Bacen. Ela é publicitária, aposentada, mora em Coab e Tiradentes, que fica lá no extremo leste aqui da capital de São Paulo, uma importante liderança do movimento negro, do movimento feminista, integra aí o movimento de mulheres negras e feministas, e é fundadora da Oriassé, ou é Oriassé? Oriassé, Sociedade Brasileira de Cultura e Arte Negra, de onde nasce o Bloco Afro-Oriassé. Pronto, aqui a minha pronúncia equivocada. E é esse bloco que nasce no Bixiga, que depois dá origem ao conhecido, famosíssimo aqui em São Paulo, o Bloco e o Lua Obadmin. Bom, primeiro, muito obrigada por ter vindo e aceitado o nosso convite. Ela saiu de Cidade Tiradentes, veio de transporte público, então também a gente vai abordar esse tema, porque certamente é uma das maiores, das pessoas que já sentaram aqui, uma das maiores conhecedoras do transporte público aqui na capital. Verdade. Bom, pra começar, eu gostaria que a gente entrasse um pouquinho na questão das mulheres e da população negra. Eu acho que, pelo menos na minha vida, tenho 34 anos, quase vou completar daqui a pouquinho, na minha vida eu nunca vi essa população de mulheres e de negros tão atacados e por uma figura tão importante no país como o Presidente da República. Como que a senhora está vendo esse momento da nossa vida enquanto sociedade e o que a senhora pensa, como que enquanto movimento a gente pode resistir e pode sobreviver nesses tempos obscuros? Na verdade, a questão racial no Brasil, ela não começa agora, né? Ela começa quando nos sequestram lá da África, achavam que a gente não tinha alma e podia servir na diáspora como força de trabalho e fortalecendo o capitalismo no mundo, né? Mas, se tratando do atual governo que está federal, evidentemente, o que aconteceu foi que aflorou mais todos os neos, os fascistas, todos os ultradireita que são racistas, homofóbicos, se apresentaram, saíram do armário, né? E a realidade é essa. Mas a gente sabe que a situação se agravou durante o período da campanha do atual presidente do Brasil, até porque o símbolo da arma, a forma como ele desqualificava mulheres, gays, trans e negros, evidentemente. A gente sabe que durante a campanha dele, no início, houve muitas mortes de lésbicas, trans, gays e muitos negros e indígenas, né? A gente vai, podemos lembrar, começa, por exemplo, com a ascensão dele ao poder, que é o mandato de morte, de assassinato da Marielle Franco. Então, ali já começa a se mostrar o que será essa campanha. Agora, evidentemente, querida, hoje isso se agrava muito mais, principalmente em relação às religiões de matriz africana no Brasil, que, por sua vez, são religiões de cunho cultural ligado ao continente africano. Então, isso a gente também tem claro. E as mulheres, todas essas que eu citei aqui, essas pessoas, os jovens, tudo, tem o recorte racial. Não foram homens brancos, gays brancos, mulheres lésbicas brancas que faleceram, que foram assassinadas por esse, os malucos dos bolsominios, enfim. Então, a gente começa a ver que o racismo, a homofobia, o machismo, começa a ganhar peso na estrutura do Estado brasileiro, do qual ele representa. Muito importante a senhora ter mencionado a questão das religiões de matriz africana, que estão muito sob ataque, então a gente vê em Minas Gerais, em outras localidades, terreiros que são destruídos, que são atacados. Como é que está essa situação aqui na cidade de São Paulo? Pois é, então, a cidade de São Paulo é um espaço que parece que a questão da intolerância religiosa não existe na cidade de São Paulo. Mas vejam bem, os terreiros, né, ou os templos religiosos de matriz africana aqui em São Paulo, falando da cidade de São Paulo, ele está localizado exatamente nas periferias, no extremo das periferias. Então, veja bem, que hoje também sofreu um ataque com o avanço das igrejas neopentecostais, né? Então, hoje você tem um centro que está, um templo que está cercado num bairro, numa determinada rua, por, às vezes, cinco, dez templos evangélicos, né? E aí se dá o preconceito e a intolerância. Só que na cidade de São Paulo, ao contrário de outros estados, como Salvador, Minas Gerais, você tem aí Maranhão, as pessoas procuram, estão se organizando, procurando, fazendo a denúncia, mas não é um fato que, como é que se diz, explode na mídia como todo. Mesmo a gente falando aqui de Salvador, por exemplo, que é a nossa África negra, derrubada, por exemplo, eu sou oriunda, a gente tem toda uma relação de hierarquia no Candomblé, como vocês também conhecem, eu sou de uma, que a gente chama de nação, para se referenciar ao Gênes de Marrinho, que vem lá de Cachoeira de São Félix. Lá também sofreu trator, passou por cima, derrubou coisas importantíssimas nossas, mas, mesmo assim, parece que esse tipo de violência não, mesmo em Salvador, não chama atenção. num país em que todo mundo se diz cristão, né, começa pela sua própria fundação, que o Brasil é cristão católico, né, e aí por aí vai. Então, a endemonização dessas religiões não permite que o Estado nos garanta o direito de protestar a nossa religião. Bom, entrando aqui no tema da pré-candidatura, né, Então, a gente vai ter as prévias do PT no dia 15 de março, quando será escolhido ou escolhida o candidato ou a candidata que vai representar o partido nas eleições. Como a gente falava aqui no começo, a senhora é uma das pessoas que, pelo menos que passaram aqui por, né, que a gente está entrevistando, que melhor conhece o transporte público porque usa, né, o transporte público. O que a senhora pretende, como candidata, como possível prefeita da cidade, melhorar? Qual é a mudança necessária para fazer essa cidade funcionar? Porque a cidade não funciona, né? Todo mundo demora três horas, quatro, para chegar de um lugar para o outro, todo mundo parado no trânsito. É, na verdade, assim, tem algumas questões relacionadas à cidade de São Paulo. Primeiro que a cidade de São Paulo, ela é um mundo, né, Aqui você tem todas as pessoas, né, você tem o mundo todo. Você tem negros brasileiros, você tem negros que vieram, que são imigrantes, que são da África, que hoje, por exemplo, você vai na capital, ali no centro de São Paulo, 24 de maio, você vê praticamente uma multidão de africanos ali, de todas as etnias do continente africano. Temos também os imigrantes latinos, enfim, nós temos uma gama muito grande de etnias na cidade de São Paulo. Agora, evidentemente, desse grande conjunto, somente a população negra e pobre, né, aquelas que estão dispossuídas de qualquer política na área de educação, de transporte, de saúde, de moradia, é que estão no extremo da periferia, que é a periferia da grande cidade. É, exatamente. Então, eu venho representar, na verdade, um grupo nosso de negras e negros do Partido dos Trabalhadores, entendeu que era importante esse momento a gente ter uma pré-candidatura de mulher e negra para fazer o debate no interior do partido e apresentar, sobre a nossa ótica, que é a ótica de quem vive na periferia de São Paulo, as políticas que a gente quer. Ou seja, nós temos um projeto político de cidade mais humana, né, mais inclusiva, e é esse olhar que a nossa candidatura vem trazendo para dentro do debate das prévias do Partido dos Trabalhadores. Entrando nesse tema da questão do partido, a gente tem falado muito de renovação, tem falado muito da necessidade de novas caras aparecendo para entrar no debate político, só que a gente vê que o próprio partido dos sete candidatos tem apenas uma mulher e dos sete apenas uma pessoa negra. Como que é essa questão interna no partido? Por que nós não temos outras lideranças mulheres pleiteando essa vaga, outras lideranças negras pleiteando essa vaga? Olha, e se tratando do partido do qual eu sou filiada, que é o PT, e da minha atuação fora do movimento social e dentro do partido, que é esse o papel que a gente tem desde sua fundação, é o seguinte, a gente precisa, todo mundo quer saber exatamente quem tem, eu vou falar no popular, bala na agulha, que nem fala periferia, quem tem garrafinha cheia, né, e falar do novo, a gente precisa entender o que é o novo no conceito, não só dos militantes, né, que a gente aqui também está falando dos militantes, porque quem pede a renovação e etc. são exatamente os militantes do Partido dos Trabalhadores. Bom, eu digo assim, que não é fácil tomar uma decisão de sair pré-candidata, você tendo seis grandes candidaturas nas prévias do partido, todas homens e brancos, né, então, e você, esse grupo que me apoia, que a gente, que lançou o meu nome, na verdade, porque eu não seria o nome, e aí, como você tem uma tarefa de grupo, você tem que desempenhar e tirar a tarefa e fazer isso, né, então, logicamente, não é nenhum grupo ligado a nenhuma tendência específica do Partido dos Trabalhadores, então, a gente teria e temos mais dificuldade, como tivemos para levantar as mil e oitocentas e poucas assinaturas, né, mas, é uma ousadia, a gente propôs logo no primeiro cardzinho da gente, que a gente queria derrubar o muro que nos cerca, que é o racismo, e o racismo, gente, eu não vou aqui também ficar passando mão na cabeça, o racismo, ele é estrutural na sociedade brasileira, no Estado brasileiro, e ele também reside e habita dentro do armário, dentro dos partidos, e não é diferente com o Partido dos Trabalhadores, mas, de certa forma, é importante dizer também, querida, que a minha pré-candidatura foi muito bem recebida e acolhida pelos demais companheiros brancos, né, porque entenderam a importância dessa candidatura neste momento em que o PT vive aquela onda do antipetismo, do antilulismo, então, é a cara da periferia, a periferia sou eu, é você e é tantos outros, né. Cidade Tiradentes, é isso, tá no extremo leste aqui do centro de São Paulo, né, então, as pessoas se deslocam de metrô, de ônibus, e isso é uma realidade pra quem mora também no extremo da zona sul, Grajaú, ou mais pra frente, Paraisópolis, então a gente tem essa longínqua periferia, né, na capital, e qual que a senhora acha que é a política mais importante neste momento pra amenizar um pouco esse sofrimento dessas pessoas que vão e voltam, ganham pouco, às vezes não tem dinheiro pro transporte. Hoje a gente tem pensado em várias coisas que são importantes pras pessoas que vivem e resistem nas periferias, que são bairros dormitórios, né, a pessoa sai de madrugada, 3 horas da manhã, pra pegar ônibus às 4, pra chegar às 6 no trabalho, e chega em casa às 11h30, meia-noite. Bom, o transporte, por exemplo, é importante a gente falar das garantias que a gente teve, por exemplo, quanto população periférica, nos últimos governos do Partido dos Trabalhadores na cidade de São Paulo, que a gente não vai aqui discorrer soltando, mas começa com Herondina, que no meu caso foi quando eu consegui o apartamento pra morar lá em Cidade Tiradente, saindo da Bela Vista pra ir pra lá, assim como tantos. Quando mudei pra lá não tinha ônibus, era ônibus de hora em hora, muito mais difícil. Aí vai passando pela Marta, que vai tendo, avançando nessas políticas, inclusive de transporte na cidade, né, e a gente teve à frente da Secretaria de Transporte, o hoje, então, pré-candidato Gilmar Tato, que aplicou muitas propostas, e culminou com o Haddad, que é exatamente a criação do bilhete único, que dava direito a quatro horas pra aquele que estava desempregado, mesmo pro trabalhador, pra poder se locomover, ir pra cidade, ver emprego, trabalhar e também fazer o seu lazer na cultura, né, como a gente sabe que tem as viradas que foram criadas nisso. A descontinuação do governo do PT na Prefeitura de São Paulo, assim como a nível federal, o desmonte foi total, né, na área de tudo. Precarização do transporte, o metrô, ele é ligado mais ao Estado, mas tem a ver com a vida cotidiana das pessoas. Então, nós perdemos muito, né, e cada vez mais. Por exemplo, a cidade de São Paulo, agora, nesse momento, vive um conflito com a atual gestão da Prefeitura, que quer retirar os ônibus que tem. Então, isso nos leva a ter uma certa apreensão de como vamos fazer, se tirar linha tal, botar linha tal, como é que isso vai funcionar, né? Então, o transporte, pra nós, dentro da nossa visão de grupo, e eu acredito que a gente vai conseguir passar essa nossa concepção, ela deve ser revista e melhorada. Depois a gente vai falar também, por exemplo, falando de bilhete único, o bilhete do estudante. Acabou com o bilhete do estudante, e aí o estudante de ensino médio, ensino fundamental, ele já não tem como se locomover, e não tem trabalho, e não tem como colocar no seu bilhete a quantidade certa. Educação. Educação é um dilema, está sendo muito atacada a educação, a cultura, isso desde a esfera federal, desde o governo nacional, mas isso passa também pela gestão estadual e municipal. Então, história de escola sem partido, questão de militarização da educação, qual que é esse, qual que é o projeto que a senhora acredita pra educação, como que a senhora pensa que tem que ser uma educação? Então, por exemplo, durante o governo Haddad, a gente tinha entrega de alimentos orgânicos, o Dória chegou no momento, acabou que não concretizou, mas queria oferecer ração humana. Então, qual que é, como a gente poderia conceber essa visão que a senhora traz, aí, dentro da questão da educação? Bom, a educação, ela é primordial pra população negra, jovem e a população em geral. Sem educação, você não forma cidadão. O que eu penso é o seguinte, a educação municipal, falando da municipal, que é a qual pertence a prefeitura, é outro programa, outra política pública que a gente tem que resgatar numa provável, que eu acredito, numa provável gestão do Partido dos Trabalhadores frente à prefeitura. E foi sucateada, não só os funcionários, que são os professores do ensino municipal, que a gente está vendo as greves, a retirada de direitos. com isso, as escolas também estão perdendo o seu caráter, porque existe hoje, como é que se diz, aquele grupo que fica policiando o professor, o que ele fala, aí se fala de escola sem partido, mas eles têm partido, eles estão policiando os professores da rede pública. então, lógico que ninguém pensa em escola sem partido, nesse sentido que eles colocaram aí, porque nunca existiu na escola municipal ou estadual partido dentro das escolas. O professor tem autonomia e democracia para poder o bastante dar aulas e ensinar essa população. Então, na questão das escolas públicas municipais, nós precisamos, além dos ensinos fundamentais, médio, a gente também precisa investir também nos EMEIs, nos SEIS, nas Crestes, e na periferia a mãe vai trabalhar, como a gente colocou, e aí, nesse período, enquanto a Crestes não abre ou que não tem vaga para ela na Crestes, entra as companheiras que estão no mercado informal de trabalho, não estão trabalhando ou estão desempregadas, que são as cuidadoras de crianças. Tem mulheres que tomam conta de seis, sete crianças dentro de um cafofinho que é pequeno porque precisa ajudar a outra companheira que tem o trabalho e, ao mesmo tempo, ela tira daquele cuidar o seu próprio sustento e da sua família. Então, é interessante também a rede de solidariedade que as mulheres negras e periféricas e as mulheres de um modo geral são solidárias no sentido de poder garantir algumas coisas. Então, a educação é fundamental para os jovens negros, uma educação de qualidade, uma educação que garanta para eles profissionalização no mercado de trabalho. E eu tenho pensado e o grupo também de apresentação de, por exemplo, formas de educação, de implementar o ensino e a participação dos negros. Negros, porque a gente sabe que tem muita evasão hoje de jovens da escola, inclusive, por exemplo, uma experiência de uma universidade, de uma faculdade pública municipal que é viável. Muito interessante. No tema dos jovens, entrando também na questão da cultura, que a senhora é uma importante figura dentro da cultura paulistana, como que a senhora vê a criminalização dos bailes funk? Então, nós tivemos recentemente uma chacina terrível em Paraisópolis, veio à tona novamente esse debate e uma discussão que me parece bastante preconceituosa sobre se isso é cultura ou não, se é válido ou não. Então, como é que a senhora entende? É, veja bem, a questão da cultura negra no Brasil, ela começa bem lá atrás. Começa com a manifestação religiosa que tinha que ser escondida, depois você tem a umbigada, que é o princípio do samba, que daí começam a dizer que aquela umbigada era coisa do corpo, não sei o que lá, carnal, então tudo era ruim. depois você tem o samba, que também foi bem detonado na sua época, depois você vem o... Chegou a ser proibido? É, aí você vem as rodas de samba, todas as manifestações culturais, aí você passa pelo rap. Voltando antes do rap, a minha geração era os bailes black, então a gente se concentrava aí no Palmeiras, não sei aonde, bababá, os bailes black. bom, aí veio o rap, também foi contestado, que era isso, que era aquilo, apologia ao clima, blá, 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 blá. E o funk, são manifestações da juventude periférica. Falar que não é cultura, é fácil dizer, mas a periferia tem uma forma própria de lidar com a cultura, não nos padrões erocêntricos, como tem aí, que é a coisa, então, isso é uma manifestação espontânea da juventude, nos espaços em que elas também protestam, falam de várias coisas, o funk, mas também protestam pela falta de políticas públicas de cultura e de oportunidades no mercado de trabalho e na educação. Então, é o seguinte, o crime que ocorreu lá, em Cidade Tiradentes, a gente tem, agora está meio parado, o fluxo, que era onde a juventude se reunia, lá também começaram a entrar a polícia, o subprefeito de lá achou que tinha que levar a polícia, a PM lá, batendo em mulheres, em jovens e quem estivesse lá. O caso do Heliópolis, não é isso? Foi o que mais ganhou a mídia, que o impacto das mortes foi muito grande. Isso não quer dizer que na Zona Leste, na Cobre, Cidade Tiradentes, outros lugares, não houve mortes, né? A gente tem mortes celiciosas que o pessoal, a polícia vem, tira o sujeito ali, os jovens dali, leva para algum lugar e você não vê mais. A gente viu aí muitos tempos. Então, é muito fácil criminalizar a juventude negra periférica e não entender como se dão as manifestações culturais na cidade de São Paulo, nos bairros, né? Do extremo da periferia. E aí, me permitindo mais um pouco, porque eu falo demais. O dono do tempo está ali, com as plaquinhas. É bom lembrar, mais uma vez, a gestão do PT, a última gestão, que começou um diálogo com o movimento funk aqui na cidade de São Paulo. E que estava andando muito bem esse diálogo para entender o que era o som, o momento de... estava muito legal. E essas políticas foram desmontadas e a violência se abateu sobre esses jovens, né? Levando às mortes dos jovens em Heliópolis. Sim. O carnaval também é uma manifestação que tem uma importância negra muito grande. Este ano, a gente tem a cidade de São Paulo, ultrapassou, inclusive, o Rio de Janeiro como destino de turistas, então, deve ser um dos maiores carnavais aí do Brasil. E eu gostaria de saber qual que é a opinião das senhoras sobre a presença negra nesse carnaval. A gente tem muitos blocos, mas me parece que o protagonismo negro você tem um ou outro. Então, por exemplo, como eu citei antes o bloco Ilú Obadmin, é muito famoso na cidade, leva a multidões, mas tirando ele, é isso. Eu não sei, eu gostaria da opinião da senhora que tem envolvimento nessa área sobre o protagonismo negro no carnaval paulistano. Bom, falar da cultura negra também é falar um pouco do embranquecimento de certas instituições. começa, por exemplo, o embranquecimento retirando a consciência negra, o ser negro, começa, por exemplo, hoje na universidade, que é um lugar que tanta gente quis, que tanta gente queria frequentar, sair formado, etc. e tal. Você pega ali autores, filósofos, etc. e tal, que são todos brancos também com um outro formato. Temos pouca leitura na universidade da questão negra, isso é um dado. Isso daí você transporta para o cotidiano da vida, na cultura, no carnaval. Nós temos em São Paulo poucas escolas de samba que ainda são dirigidas por negros. Tem um grupo de pessoas que saem na escola que são negras e aqui eu vou citar duas delas, né? Uma do centro, que é a Vai Vai, da qual eu sou cria, da Vai Vai, que até hoje a comunidade é negra e é uma comunidade que teve também, sofreu uma tremenda violência que, assim como eu, tive que ir para o extremo da periferia de São Paulo. A outra nasce na Zona Leste que é a Nenê da Vila Matilde que tem uma direção negra. Mas a maioria das escolas de samba em São Paulo, se não me falha a memória, eu posso estar errando, são hoje todas dirigidas por... Eu vou falar brancos, fica meio sem sentido, parece que a gente está sendo racista também ao reverso, cada um tem uma coisa, mas não é pela população negra. A cultura negra está sendo cooptada e utilizada por outros segmentos do país. Então, você vê poucos blocos, os blocos antigamente também, você tinha aqueles blocos que eram a moda da sociedade, da elite, e depois surgem os blocos que eram mais pé no chão, etc. Esses blocos também foram, alguns foram criados por não negros e outros por negros. Eu, sinceramente, eu sei que cresceu muito o número de blocos pré-carnaval. mas muitos hoje você tem sindicatos, você tem blocos do sindicato, e aí nessa mistura você tem ainda um conjunto de trabalhadoras e trabalhadores negros que estão inseridos na construção desses blocos. E a cultura, o carnaval, você falou de São Paulo ser mais que o Rio de Janeiro, é porque, por enquanto ainda, o turista não está sofrendo nenhum tipo de violência, né, então, vão estar vindo para São Paulo, agora vamos ver como é que a cidade de São Paulo vai se comportar com a vinda desses turistas, né, que não são todo dia aqui. Não estamos tão acostumados, a gente recebia mais turismo de negócios e agora está aqui meio que mudando essa tendência. A gente passaria, de fato, tranquilamente aqui a tarde toda, mas o tempo já estourou, mas eu vou fazer uma última pergunta. Outra questão muito delicada é a questão das mulheres. Então, a gente teve um desmonte das verbas para a questão do combate à violência doméstica, a ministra Damares Alves, que é a ministra para a questão das mulheres, direitos humanos, aquele ministério enorme, tem feito várias declarações que são muito controversas, muito complicadas e que debilitam também esse combate à violência doméstica. E a gente sabe que das maiores vítimas de feminicídio e da violência doméstica estão as mulheres negras. Como que a senhora está vendo essa questão dentro da cidade de São Paulo e principalmente nas periferias, porque justamente muitas vezes esses fatos feminicídios acontecem, mas não chegam à imprensa e aí a população acaba não tendo conhecimento. Olha, eu quero parabenizar o movimento do qual eu faço parte também, que é o movimento feminista e o movimento de mulheres negras. Nós sabemos que hoje o aumento do feminicídio na cidade de São Paulo e no Brasil todo, que isso está se dando a partir da liberação presidencial para armas. Havia, sempre houve, não vamos dizer que não houve, houve sim, mas há um aumento muito grande. Então, hoje, a justiça, vários aparatos que davam segurança às mulheres, eles não estão mais funcionando como deveriam. delegacias de polícia, enfim, toda aquela rede que cercava as mulheres, ela foi desmontada. Então, você tem uma ministra que é uma ministra não é nem biônica, a gente não sabe explicar que tipo de ministra é ela, porque é uma ministra que fala com Deus na Goiabeira, com Jesus na Goiabeira, então, é fora do comum. Eu sei que, assim, os movimentos organizados de mulheres tanto feministas como o movimento de mulheres negras têm feito um papel que é o seguinte, ir às ruas denunciar e fazer o enfrentamento contra essa política de desmonte com relação ao combate à violência contra as mulheres. Então, esse é um dos aspectos que a gente está fazendo. Agora, evidentemente, todo esse acúmulo de luta que nós temos precisa exatamente de um canal que possa desaguar e garantir novamente. A gente tinha aqui a Casa da Mulher que demorou para ser... veio pelo governo federal, bababá, agora há pouco tempo é que aqui na cidade de São Paulo inauguraram, no dia da inauguração, não deixaram as companheiras que são de luta do movimento feminista entrar na inauguração. foi uma coisa muito horrorosa, então, a repressão que se dá aos movimentos sociais e, principalmente, ao movimento de mulheres. Então, o que eu quero dizer para quem está nos ouvindo aqui é que, assim, nós estamos nas ruas feministas e as mulheres negras trazendo um conceito, principalmente as mulheres negras, um conceito do bem viver, da cidade que a gente quer para esse bem viver, para esse conceito, que não é um bem viver só para as mulheres negras, mas é um bem viver para todas as mulheres na cidade de São Paulo. E, a partir daí desse conceito de bem viver, é importante dizer que a gente vai ocupar e resistir. Então, é assim que nós vamos fazendo para continuar lutando e garantindo os nossos direitos, apesar de toda a repressão que a gente tem. E eu queria te agradecer e agradecer a Revista Fórum pelo convite. Diálogos do Sul. Diálogos do Sul, desculpa. Me perdoe, pois... Eu estou tão... Tudo amigo. É que é tanta coisa que a gente começa. A gente tem pouca oportunidade de falar. Então, eu peço perdão à direção do Diálogos do Sul, porque é muita coisa. É um momento em que a gente está fazendo... É uma ousadia muito grande para dentro do partido e para fora do partido uma pré-candidatura negra de mulher. Então, às vezes, a gente confunde. Eu estou ficando sendo solicitada para entrevistas. Então, isso pode acontecer. E também tem os 68 anos. A memória começa a ficar fraca. Gente, com essa ideia, com a utopia, mas mesmo diante de tantas adversidades, de um genocídio que está aí contra a população negra, temos, então, essa utopia do bem viver, né? Sendo trabalhado e trazido pelas mulheres negras. Então, com essa ideia maravilhosa, a gente encerra aqui essa entrevista. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham compreendido a importância de trazer esse debate. Comenta aqui o que vocês acharam, manda ideias, sugestões também aqui para a candidatura da Mãe Kika. E, bom, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho de notificações aqui no YouTube. E se você chegou até aqui, por que não dar um pulinho ali no Catarse, fazer uma assinatura solidária da Diálogos do Sul? Você pode fazer essa assinatura mensal a partir de R$10,00, é um valor que não pesa no seu bolso e ajuda muito a gente aqui a continuar com esses conteúdos. E ajuda as pessoas que são do movimento social e popular a estar presente aqui nesse canal, sempre trazendo informações importantes para a nossa luta no dia a dia. Bom, é isso. Forte abraço. Axé. 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 Legenda Adriana Zanotto